Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você é novo já se inscreve e ativa o sininho para sempre que eu postar vídeo novo você receber. Estamos dando início aí à época mais doce, né, do ano, que é nada mais ou menos do que a Páscoa. Então, já estou aqui, gente, a caráter, essas orelhinhas aqui, eu tenho elas desde o ano passado. Olha eu aparecendo aqui de coelha para vocês, não dá nem para pegar direito, né, mas estou aqui. Está até ao contrário, ó, ela é azul para combinar com ateliê. Então, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou ensinar para vocês um ovo com casca brownie. Esse é um dos sabores que eu também já coloquei no meu cardápio e, gente, eu sou apaixonada em brownie. E a combinação dele com os recheios da Páscoa fica muito gostoso. Ele é um ovo que sai bastante. Eu sempre gosto de trazer essas coisas diferentes, assim, para o cardápio, né. Eu sempre trabalhei com a casca cookie, que já tem receita aqui no canal também que eu ensino vocês. E dessa vez eu trouxe aqui a casca brownie para dar uma inovada aí no seu cardápio e oferecer diversidade para o seu cliente. Então é isso, fica aí até o final do vídeo que eu vou falar para vocês aí quanto custou essa receita aqui para mim. E uma opção de venda para vocês também, tá. Lembrando que pode variar de região para região, mas eu vou dar uma média aí para vocês. E lembrando também que todos os ingredientes desse vídeo, né, que eu utilizei aqui para essa casca vão estar aqui na descrição. É só vocês acompanharem o vídeo do modo de preparo e as quantidades certinhas estão aqui na descrição, tá bom? Bom, gente, então para começar vamos fazer aqui o nosso brownie. No reclutificador eu coloquei aí os ovos e o açúcar refinado. E nós vamos bater até ficar como se fosse um creminho, tá. Vocês vão perceber aí durante o vídeo que essa mistura vai dobrar de volume, né, devido aos ovos aí e a mistura do açúcar. E ele vai ficar como se fosse um creminho meio amareladinho. É esse ponto que a gente precisa. Essa receita de brownie sim é feita no liquidificador e é super rápida e super prática, gente. E o custo dela também é muito bom, porque não fica uma receita muito cara. Então esse é o ponto que vocês têm que deixar aí essa mistura do açúcar com os ovos, né. É dessa forma que nós precisamos que ela esteja. Porque aí você vai acrescentar a margarina. Essa receita você pode fazer com margarina, mas se você preferir usar a manteiga também fica ainda mais saborosa. Então você pode substituir. A quantidade é a mesma. E aí depois que você colocou a manteiga ou a margarina, você entra aí com o chocolate derretido. O chocolate nobre, meio amargo derretido, tá bom. Lembrando que as quantidades estão aqui na descrição tudo certinho. Agora em outro recipiente nós vamos vir com os secos. Então eu coloquei a minha farinha de trigo sem fermento e o meu chocolate em pó. Nesse caso eu estou utilizando o chocolate em pó 55%. E aí aquela mistura que nós fizemos no liquidificador, a gente vem colocando aí na misturinha dos secos. E vamos misturar bem até ficar uma massa bem homogênea. Lembrando, gente, que a massa do brownie é mais pesada do que uma massa de bolo. Então se você fizer toda ela no liquidificador, possa ser que o seu liquidificador possa queimar, tá? Porque ela é uma massa pesada. Então por isso eu aconselho vocês a passarem aí a parte líquida, né, para um outro recipiente e finalizar ela na mão. Essa parte aqui não tem segredo, é só você vir com o fuê para você conseguir deixar a massa bem homogênea, né, sem muitos gruminhos de açúcar ou de cacau. Se você preferir, você pode peneirar um pouco antes, né, a farinha de trigo aí e o chocolate em pó, né, ou cacau. Para conseguir deixar ele bem, uma massa bem lisinha e não correr o risco de ficar nenhuma pelotinha, tá bom? Então nesse caso aí, sem segredos, apenas vamos finalizar essa massa aí na mão e deixar ela bem homogênea. Música Agora que a nossa massa já está toda misturada, vamos colocar aqui nessa forma. Eu estou utilizando essa minha forma retangular, que é a maior forma que eu tenho aqui no ateliê. Então eu vou repassar, eu vou passar para ela. Vocês viram aí, gente, no vídeo, que eu tinha passado para uma outra forma, que era uma forma de rocambole, só que ela era uma forma de 30 por 40 centímetros, essa que eu estou passando, e ela acabou ficando bem baixinha. Então decidi passar para essa outra que vocês estão vendo aí agora, né, que é uma forma um pouquinhozinho maior, e ela é mais alta, então não tinha problema nenhum de transbordar meu brownie, alguma coisa do tipo. Essa massa, né, geralmente brownie em si, não cresce tanto, não cresce igual um bolo. Porém, é legal você colocar em uma forma que tenha uma altura boa, para não correr o risco de vazar. Nesse caso, eu untei a minha forma apenas com desmoldante, mas caso você não tenha, pode colocar aí um papel manteiga no fundo, né, de toda forma. Ou se você também não tiver papel manteiga, pode untar aí com a margarina, né, só que aí no lugar da farinha de trigo, é legal você colocar, por exemplo, o chocolate em pó, porque a farinha de trigo vai deixar uma casquinha esbranquiçada por fora do seu brownie e não fica legal. Então usem aí essas opções, né, ou desmoldante, ou papel manteiga, ou untar a forma tradicionalmente, só que sem usar a farinha de trigo. Pode usar aí o chocolate em pó, cacau, enfim. Enfim, essa massa vocês também podem fazer com nescau, gente. Essa massa com nescau fica ainda mais barata, o preço de custo dela, e fica muito gostosa também. Aí é só você substituir o chocolate em pó, né, pelo nescau. Lembrando que no final do vídeo eu falei para vocês o tamanho dessa forma, tá bom? Eu deixei tudo explicadinho aí no final do vídeo. E aí depois que a gente espalhou, agora é só levar para o nosso forno, que já está um pouquinho pré-aquecido, por mais ou menos uns 15 minutinhos, tá? Isso pode variar aí de acordo com o seu forno, a potência do seu forno, mas o ponto certo é quando você espeta o palitinho e o palitinho ainda sai um pouquinho sujinho. Lembrando que o palito não pode sair encharcado, porque senão o seu brownie ainda não está pronto, e se ele sair totalmente limpo, provavelmente a sua massa tenha passado do ponto, tá? Então ele tem que sair um pouquinho sujinho. E fica assim, já fica aí com a croxinha, né, gente, que a casquinha é a melhor parte do brownie. Eu assei ele a 205 graus, igual eu falei para vocês, há mais ou menos de 15 a 20 minutos. Agora vamos aí para a parte mais esperada. Eu estou utilizando essa forma de referência, que é uma forma de três partes da BWB. Ela é de um ovo de 350 gramas e a referência dela é o número 50. Então aí eu estou mostrando para vocês as repartições dela e essa parte de silicone que nós iremos utilizar para poder pegar o molde aí do nosso brownie para poder recortar. Por isso que é importante vocês utilizarem uma forma retangular, porque na hora de você cortar, você tem um aproveitamento maior, né, do tamanho aí da forma em relação ao brownie, em relação à quantidade de massa que você vai colocar. Você consegue fazer o corte melhor e você tem um aproveitamento melhor também. Então por isso que é indicado vocês fazerem a massa, né, passarem o brownie aí na forma retangular. E na hora de você fazer o corte, não tem segredo também, você pega aí o molde do seu ovo e vem passando devagarinho a faquinha na lateral para poder fazer o recorte, tá? É importante você recortar sempre um pouquinho maior do que o tamanho do seu ovo de Páscoa, da sua casca, né? Não corta exatamente do tamanho, gente, porque vai provavelmente faltar massa, tá? Então corte sempre um pouquinho a mais para ter uma sobra. Aí na minha forma eu acabei colocando dois pedacinhos de papel manteiga para facilitar na hora da gente retirar a nossa casca. Porém, nem foi necessário, tá? Porque saiu tudo bem certinho a casca, não grudou, não é nada do tipo, então não é necessário você colocar. E aí depois você já vem colocando aí o seu brownie dentro da sua forminha. E, gente, ele vai dessa quebradinha, tá? Mas o brownie, você consegue reconstruir ele, digamos, né? Porque como ele é bem umidozinho, bem macio, você consegue moldar ele. Diferente de uma massa de bolo que acaba não tendo a liga ali, né? Então por ele ser uma massa mais úmida, você consegue vir apertando ele igual eu estou mostrando no vídeo para vocês. E ele vai montando, né, ele novamente. Gente, ele não fica quebradinho. É só você vir dando essas apertadas que ele se junta novamente. Então não crie pânico se o seu brownie ele quebrar no meio da forma, porque você consegue refazer ele. E ele fica assim, gente. Olha a casquinha dele do lado de fora. Ele bem compacto do lado de dentro. Porém, vamos ter que deixar ele ainda mais firme. E para deixar ainda mais firme, você precisa vir aqui agora com o chocolate fracionado. Aqui eu estou usando esse em gotas, a top gotas, né, da Harold. É uma cobertura meio amargo. E nós precisamos colocar uma camadinha em cima do ovo, né, de páscoa, da casca, justamente para ela não quebrar. Então eu vou levar para derreter esse chocolate. E aí na nossa casca, você vem com um pincel para poder fazer essa camadinha da parte de dentro. É essencial essa parte, tá, gente? É essencial vocês precisam fazer. Porque senão na hora de você tirar a sua casca aí da forma, ela vai quebrar e vai se desmontar. Então essa camadinha de chocolate que você utiliza é como se fosse uma barreira justamente para dar uma proteção nela e evitar que ela quebre na hora que você pegue. Não tem como você fazer sem ela, você realmente precisa utilizar para não correr esse risco. Aqui eu estou usando o chocolate em gotas, no caso a cobertura é fracionada, mas se você quiser utilizar o chocolate nobre, é só você vir fazendo a temperagem do chocolate para poder utilizar aqui. E assim, você pode usar outros sabores também, pode usar o blend, pode usar o leite, pode usar o chocolate branco. Mas eu acho que o que eu mais gosto de utilizar aqui no ateliê, para esses fins, é o chocolate meio amargo. Enquanto esperamos a nossa casca do brownie dar uma secadinha, né, do chocolate, eu vou vir aqui com o Oreo. Nesse caso, né, gente, igual vocês já viram aí no título do vídeo, essa casca brownie é com recheio de ninho com Oreo. E, gente, eu quis mostrar para vocês, olha que gracinha essa Oreo com o Batman de capa. Eu achei muito bonitinha, era uma edição especial, né, e ela vinha com a parte escrita Oreo e também o bonequinho. E agora vamos vir aqui banhando a nossa bolacha Oreo. Aqui, gente, eu estou utilizando o mesmo chocolate que utilizamos para a capa, tá bom? Chocolate fracionado também em cobertura. Pode banhar com chocolate nobre, portanto, precisa fazer a temperagem. E é importante você banhar o chocolate, porque assim evita que a bolacha murcha... Banhar o chocolate não, né, gente? Ai, meu Deus, buguei tudo aqui. É importante você banhar a bolacha, né, para evitar que ela murcha, tá? Porque com o chocolate fica com uma barreirinha de proteção, digamos assim, né? Então evita que na hora que o seu cliente for comer a Oreo, ela seja murcha, né? Porque ela vai murchar. Então, por isso que é legal você banhar e também fica bem mais legal você colocar ela banhadinha assim em cima do ovo de Páscoa do que apenas a bolacha em si, tá? Nesse caso aí não tem segredo, tô banhando e colocando ali em cima de um papel manteiga para poder secar. Aqui agora vamos finalizar o nosso recheio. Então eu tô aqui amassando a bolacha Oreo para deixar ela trituradinha, mas ao mesmo tempo não tão picadinha, né? Para o cliente conseguir sentir o gosto dela também. E, gente, esse recheio de ninho com Oreo já tem aqui no canal, eu sempre mostro para vocês. Mas basicamente a base dele, né? Essa base branca é um leite condensado, um creme de leite e duas colheres de leite ninho. Apenas isso. Você vai mexer até ele engrossar, ficar com ponto de recheio. E depois quando esfriar ou ele quente mesmo, você pode colocar a bolacha Oreo aí trituradinha e depois é só mexer. Ele é um dos que mais sai aqui no ateliê com recheio de bolo, acreditem se quiser. Porque ele é muito pedido por aqui. E aí nesse ano eu decidi trazer ele aí para os ovos de Páscoa também. Porque o pessoal sempre me pede. Lê, qual é o nome do saquinho que você utiliza para poder colocar no fundo dos ovos? Gente, o saquinho é basicamente esse saquinho assim de celofone normal. A única coisa que eu faço é, eu pego ele e abro ele no meio para conseguir colocar o ovo em cima, né? O ovo de Páscoa em cima. Que aí eu não coloco ele diretamente na caixa. Até por questão de higiene e também para deixar a caixa limpa, né? Aqui agora a nossa casca já estava bem firme, tá? O chocolate já estava bem sequinho. E aqui é só você desvirar assim e fazer uma pressãozinha na parte de trás que ela vai sair com facilidade. Não demora muito para tirar e não é nenhum bicho de sete cabeças para você desenformar. E fica toda craquelada assim, a casca fica a coisa mais linda. E gente, ai, eu amo brownie, meu Deus. Sinceramente, acho que é o melhor doce da vida. É o único doce que eu não enjoo de comer, porque... Ai, maravilhoso. E aí, agora, é só a gente vir aqui colocando o nosso recheio na nossa casca, né? Passei ele aqui para a manga de confeitar. Às vezes fica um pedacinho de oro ali, um pouquinho maior, que acaba entupindo a manga de confeitar. Mas, sem segredos, é só a gente vir fazendo a aplicação aqui também. E aqui, gente, sejam livres. Vocês fazem aí o recheio que vocês melhor se adaptarem. O que mais sair no seu ateliê. Porque essa casca brownie, ela se dá bem com qualquer tipo de sabor. Aí, aqui agora também, eu já venho finalizando, né? Com a decoração. Então, coloquei as nossas bolachas banhadas. Lembrando que o recheio, ele precisa estar frio, tá bom? Se ele estiver quente, vai derreter a sua película de chocolate que você fez ali na casca. E vai derreter a sua decoração também, dependendo do que você utilizar. Então, precisa estar frio o recheio. Aí, eu acabei colocando, você vai ajustando e vai colocando os itens que você melhor se adaptar, que você melhor preferir. Então, aqui, além das bolachas banhadas, eu também coloquei um pouquinho de óleo triturada na lateral, pra remeter bem, né? A bolacha óleo. E aqui, eu venho finalizando com a minha plaquinha de chocolate. Eu faço ela também com a cobertura fracionada, né? Pra ficar mais fácil. E ela é da 3D Monkey. Eu adoro inventar moda, então eu peguei um pincel que é próprio de confeitaria, né? Pra confeitaria, apenas pra uso daqui do ateliê. E tô passando um pó de decoração também em prata, mas você pode passar o dourado que também fica bem legal. Gente, aproveitem, usem e abusem da imaginação de vocês, porque dá pra gente fazer muita coisa diferente. E olha o resultado final desse ovo de Páscoa. Ai, gente, fica tão boa essa casca, juro. Eu não sei o que fica melhor, se é o recheio, se é as bolachas banhadas, ou se é a casca brownie, porque fica muito bom. E assim, essa casca, vocês viram que ela é super fácil de fazer. E ela sai um gosto bem barato, que eu vou falar no final do vídeo pra vocês. E o resultado fica assim. E aí, agora, chegou a hora de nós cortarmos o nosso ovo de Páscoa, pra mostrar pra vocês o resultado, né? Aqui, eu aproveitei pra fazer umas fotos. Essa graminha eu comprei lá na 25, não lembro o nome da loja, gente, mas vocês encontram aí no Mercado Livre, na Shopee. E eu gosto bastante de utilizar ela pra fazer o fundo das minhas fotos. Então, nesse caso, por isso que a gravação até foi em cima dela, né? Já pra facilitar o meu ambiente de gravação e de fotos. E eu acho que fica esse tom verde no fundo. Ai, eu adoro também. E agora, vamos ver como ficou o nosso ovo de Páscoa dentro. A casca, vocês viram aí, que ela não fica uma casca grossa, né? Mesmo que você tenha passado o chocolate, ela fica uma casca bem macia. E olha esse ovo, meu Deus do céu. Ai, que vontade de comer um dele agora. Só porque não tem. Aí, eu fico vendo esse vídeo, eu fico passando vontade, gente. Olha isso. Aí, vocês imaginam, pensa comigo. Pegar um pouquinho do recheio e dar uma mordida junto com a casca brownie. Ou, se não, colocar ele uns 5 minutinhos no micro-ondas. Ai, que maravilha. Olha, eu sinceramente não sou obrigada a passar vontade sozinha. Então, vocês vão ter que passar vontade junto comigo também. E agora, a gente... Eu tava aproveitando ali, gente, esse momento de fotos, né? De vídeos gostosos por causa dessa casca. E tava criando conteúdo também para o Instagram, tá? Então, é assim que eu faço. Eu gravo conteúdo pro YouTube e, ao mesmo tempo, eu gravo conteúdo para o Instagram. É uma loucura. O tamanho da forma que eu utilizei é 30 de largura por 45 de comprimento, tá? Deu pra colocar uma receita tranquilamente, como vocês viram aí no vídeo. E essa forma, né? Com essa receita, me renderam 3 cascas de ovos. Então, vamos lá. O custo total da minha receita aqui, com essa única receita de brownie que eu fiz aqui com vocês, foi de R$20,39. Levando em conta que essa receita, eu consigo fazer 3 cascas de brownie, né? Então, cada casca sai por R$6,79. Lembrando que são cascas de 350 gramas, tá? É um pouquinho maior do que a de 250. Com isso, né? Com a minha casca aí sendo o valor de R$6,79, aí eu preciso pegar o custo de todos os recheios que eu tenho no meu cardápio e colocar essa casca, né, como parte do valor dele. Então, é que agora que nós já sabemos o valor da casca, que saiu por R$6,79, eu pego o valor de custo do meu recheio, tá? No caso, eu vou utilizar aqui como exemplo pra vocês o ovo de ninho com Nutella, porque é um dos sabores que mais saem no ateliê, né? E provavelmente toda confeiteira deva colocar ele aí no cardápio também. Pra mim, o recheio aqui, contando a Nutella e o recheio, tá, gente? Saiu por R$9,04. R$9,04. Então, aqui o que você vai fazer é o seguinte. Eu vou até fazer essa conta aqui com vocês juntos, tá? Nós vamos pegar aí R$9,04, que foi o meu custo com o meu recheio, e minha cobertura e a finalização, e pra isso você precisa fazer o seu custo pra você saber quanto que você tá gastando, tá bom? E aí eu peguei o valor do meu custo de recheio, coloquei aqui o valor da casca, que foi de R$6,79. E aí com isso, deu R$15,83. Em cima desses R$15,83, você vai colocar 25%, tá, de porcentagem, que é dos gastos incalculáveis. Isso aí entra água, entra luz, entra o gás, entra detergente, que são gastos que você tem, mas que você não consegue calcular em cima do produto um valor exato. Então você coloca ela como porcentagem de 25%. Fazendo isso, você tem o seu valor já com a porcentagem, e você vai colocar aí em cima o vezes 3, né, que seria o seu lucro, enfim. E aí você vai pegar esse valor já com a porcentagem e vai fazer vezes 3, tá? E aí com isso você já vai ter o valor aí de venda do seu produto, porém você precisa acrescentar a embalagem, tá? Você precisa acrescentar a embalagem, você precisa acrescentar, por exemplo, se você vai colocar tagzinha personalizada, daqueles papéis, sacola, você precisa colocar tudo isso, tá? Então aqui, o meu sem a embalagem e sem a sacola, já com a porcentagem, deu 59 reais, tá? Já com o preço aí de venda sem as embalagens. Então pra você fazer a porcentagem, né, o seu lucro, você não precisa colocar a embalagem, você não vai ganhar em cima da embalagem, você coloca apenas aí o valor do doce em si. Então aqui que já temos aí os 59 reais sem a embalagem, aí é o momento da gente colocar a embalagem. Então aqui eu vou colocar mais 4,80, que é o preço da minha embalagem que eu pago aqui da casca, mais 1,70 da minha sacola, porque eu envio também a caixa de ovo dentro de uma sacola craft, tá? E eu pago 1,70 nela, que deu o valor de 65,50. Então só pra vocês terem uma noção, os sabores clássicos do meu cardápio, que entra aí, eu até coloquei até nenhum com Nutella, gente, nos sabores clássicos, pra vocês terem noção. Entra nenhum com Nutella, brigadeiro, maracujá, mousse de limão, eu coloquei a casca brownie no valor de 65 reais, tá? Já os sabores especiais, que entra banoffee, prestígio, sensação, eu coloquei no valor de 75, tá? Isso tudo você fazendo aí os seus cálculos baseados nos seus recheios, tá? Não fujam disso, não esqueçam que cada recheio aí acaba tendo um custo diferente e você precisa encontrar uma margem que fique bom pra você trabalhar, que não fuja muito do valor dos seus recheios, né? Você não pode trabalhar nem com o mais caro e nem com o mais barato, você tem que encontrar o meio termo ali. No meu caso, eu trabalhei em cima do de nenhum com Nutella, porque de 100 ovos que eu faço, 75, 80 são de nenhum com Nutella, então ele é o que acaba mais saindo aqui no ateliê e eu entrei e levei nele como base, tá bom? É óbvio que teve recheios aí mais caros, mas é isso, tá? Você tem que encontrar aí uma margem de sabor de recheio que você quer seguir pra você conseguir colocar a sua precificação. Então é isso, gente, lembrando que é importante sim vocês fazerem a precificação de vocês, não levem como base o meu valor, tá bom? O meu valor, o meu produto em si, porque vocês precisam fazer pra não sair do prejuízo. Mas então esse foi o vídeo, me despeço aqui de vocês ainda com as orelhinhas, vou abaixar as orelhinhas, senão elas não aparecem no vídeo. Mas então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui embaixo pra mim, seu comentário, me falando o que você achou desse vídeo. Vamos ver se eu consigo soltar mais vídeos aí de Páscoa aqui pra vocês, né, pra não ficar muito em cima. Mas já tem alguns vídeos aqui no canal, então dá uma olhadinha por lá também, que tem bastante conteúdo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.